Hoje é dia de fazer aporte em criptomoedas, para isso eu vou utilizar a corretora que eu abri ontem, aqui no Plano 5. Para você que ainda não conhece, o que é o Plano 5 é o plano que vai te ajudar a chegar nos seus primeiros 5 dígitos em investimentos. Seria algo em torno de 10 mil até 99 mil reais, seguindo as nossas raízes que a gente chama, que é o aporte, os ativos. Hoje a gente vai investir em ativos, tempo, paciência e comprometimento. E paciência a gente vai precisar aqui nas criptomoedas. E como eu falei no primeiro vídeo, sobre criptomoedas, a gente precisa entender que existe uma volatilidade muito grande em torno das criptomoedas. Então você tem que controlar o risco aqui na hora de investir. Eu sou o Digamazonas Filipe, calculador da Symmetri, seja muito bem-vindo aqui a mais esse vídeo do Plano 5. Então vamos lá fazer o aporte nas nossas criptomoedas e para saber, acompanhe o vídeo. Vamos lá! Então como eu falei, a gente criou aqui uma conta aqui na Foxbit, não é propaganda, mas já acaba sendo propaganda para vocês, né? Então eu vou entrar aqui na minha conta, já transferi o dinheiro, vou mostrar aqui como é que a gente faz. Vou pular aqui só para pular a parte da minha senha, né? Entrei aqui no Foxbit, estava usando aqui o meu navegador Safari, estava com um problema, tá? Então eu fui para o Chrome e aí parece que funcionou direitinho. Já fiz o depósito aqui, vou transferir. Se você quiser saber como transfere, é bem fácil, basta clicar em depositar. E aí você vai escolher aqui a opção depositar. Ao escolher a opção depositar, ele vai apresentar as opções aqui. E você vai escolher aqui o real. Se você for utilizar o real, né? Senão você pode usar até as criptos também, né? Aí clicou. E aí tem as opções aqui. Tem um limite mensal de 5 mil, já usei aqui 500, transferi 500 reais. Pode ser transferido por Pix, Depósito Express, Depósito Comum até Depósito em Espécie. Eu fiz um Pix, tá? Foi bem simples, basta ler um QR Code aí e já está disponível, né? Então eu vou fazer a minha primeira compra. O que eu vou comprar, tá? Dessa daqui eu utilizei como ferramenta, né? Ele é bem limitado, né? O Foxbit em termos de criptomoedas, tá? Então eu vou comprar aqui Bitcoin, Ether e XRP. Basicamente seria um S aqui. Vou só confirmar aqui. Não tem muitas outras opções aqui que a gente poderia investir aqui, tá? Então vamos comprar aqui, né? Como comprar? Clicou em comprar. Comprar aqui Bitcoin. Primeiro eu vou comprar aqui 100. Pode personalizar aqui. Vou colocar 100. 100. 100 reais de Bitcoin. Comprar agora. Comprar realizado, tá? Agora eu vou lá comprar o que mais? Ether. Ethereum, né? Comprar o Ethereum. Vou comprar aqui... Deixa eu ver aqui. Colocar 300 aqui no Ethereum. E vou comprar aqui... XRP também, que é o Ripple. Sobrou 100, né? Comprei, né? Tem taxa de transação aí na história, né? Ok, entendi. E aí bora dar uma olhada lá no início. Aí a gente já tem aí a distribuição dos investimentos aqui. Sobrou 27 centavos aqui, né? Então a gente já tem aqui todos os Bitcoin. 100 reais. Em torno de 100, né? Ethereum. Em torno de 300. E o Ripple. Em torno de 98. Em torno de 100 reais, tá? Então é isso. O vídeo de hoje é bem rapidinho. Só mostrando aqui na prática como comprar criptomoedas usando aqui a plataforma da Foxbit. É uma plataforma ainda limitada, né? Se espera que depois ela se expanda para outras criptomoedas. Inclusive aquelas que estão aqui no nosso sistema de ranqueamento. Para você que não sabe, a gente desenvolve aqui na Symetry um sistema de ranqueamento baseado em solução de ciência de dados, machine learning e inteligência artificial. A gente utiliza tanto para ações, FIIs e ETFs brasileiros como para stocks, REITs e ETFs americanos. E além disso, criptomoedas e moedas também, tá? Mas o foco agora na carteira aqui do Plano 5 vão ser as criptomoedas. Então a gente compõe aí. Não vou investir mais em nada de criptomoedas para o Plano 5, né? Como você sabe, se você está acompanhando, a gente está investindo mil reais para a construção do nosso portfólio do Plano 5, né? A gente acrescentou 500 reais aqui esse mês para a compra das criptomoedas. Então é só o que eu vou fazer de aporte nesse ano todo aqui. Nesse ano todo não. Eles já passaram aí quase 90 dias, mais de 90 dias do Plano 5, né? Ainda restam um bom tempo. Mas eu não vou investir mais em criptomoedas. Somente eu vou fazer os aportes em ações, FIIs, stocks, REITs e ETFs. Tanto brasileiro quanto americano. Para compor exatamente um portfólio utilizando 100% da nossa solução quantia aqui, que é o método VAT. Então é isso. O vídeo de hoje é apenas esse update aqui na nossa carteira. Acrescentando a parte de criptomoedas. Lembrando, risco pequeno aqui que a gente está acrescentando no nosso portfólio, tá? Não pode encher o portfólio de criptomoedas, senão você vai assumir muito risco. Você pode? Pode. Aí a decisão é sua, né? Você sempre tem que entender essa questão do risco e retorno aí na história toda. A volatilidade está muito presente nas criptomoedas. Então é isso, pessoal. Se você gostou, não esqueça de deixar o like, deixar o seu comentário aqui. Se você gostou daqui de Roport, aqui dos investimentos em criptomoedas. E também não esqueça de compartilhar com seus amigos que também têm interesse em construir um portfólio aí com os mais variados ativos. A diversificação é tudo aqui, né? E também não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Vejo você amanhã. Um abraço. Tchau.